Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquiello e você está aqui no meu canal, alerta do tempo, obrigado pela presença. Olha só, prognóstico para dezembro de 2022, nessa parte meteorológica, muitos estão colocando que é prognóstico climático, mas clima é a síntese do tempo no período de 30 a 35 anos, então é um prognóstico da parte da meteorologia, ainda assim tratando-se do tempo para dezembro, e não clima. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, porque tem informação bacana aqui, lembrando prognóstico, já comentei a respeito disso aqui, que tem diferença de previsão, que é para no máximo 5, 7 dias, o prognóstico aqui justamente é para o mês inteiro, então a chance de assertividade para isso daí, ela é um pouco mais reduzida, mas tem alguns fatores que são inegáveis, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir essa imagem aqui, então, aí vocês estão vendo o mapa de previsão de anomalia da temperatura da superfície dos oceanos para o mês de dezembro, o que está acontecendo? Então, nós temos ainda a atuação pronunciada do Laninha, tem outros fenômenos também aí colaborando, um padrão de chuvas e temperaturas bem definido, está se formando sobre o país, e dá praticamente continuidade às tendências que a gente observou agora no mês de novembro. Então, um dos grandes fenômenos por controlar a chuva no Brasil ainda está sendo o Laninha, costuma atuar de maneira indefinida durante essas estações de transição. Ah, o que é estação de transição? Tem lá primavera, verão, outono e inverno. Então, vamos supor estação de transição. Então, a gente está na mudança, nessa transição quer dizer a mudança de primavera para primavera-verão, tá? Então, nessa, nesse inteirinho ali, ah, o verão vai entrar na data tal, parará, para vocês entenderem. Então, na data antes, um pouquinho antes da data ali, ou às vezes até um pouco depois, a gente chama isso da estação de transição, tá? Ali também, primavera e outono, né? Ocorre muito isso nas estações de transição ali, quando a gente está na primavera para pular para outra, e do outono para pular para outra também. Agora, conforme se aproxima o verão, a tendência é de que a atuação comece a ficar mais pronunciada. E mais pronunciada onde? Na região norte e nordeste do país. Então, além do Laninha, há outros fenômenos também impactando na precipitação, como a temperatura da superfície do mar, a oscilação antártica, a O, a O, e a oscilação de Madden-Jullien. Então, a temperatura do Oceano Atlântico Sul, tá? Quando a gente pega, não só do Atlântico Sul, mas também no Oceano Pacífico Equatorial, é possível perceber a presença de uma grande região com temperaturas superficiais mais baixas que o normal. Então, caracterizando a atuação de um Laninha de fraca intensidade, o fenômeno continua atuando ao longo de dezembro, tá? E conforme nos aproximamos do verão, o Laninha, ele pode e deve auxiliar também nessa formação de precipitação sobre as regiões norte e nordeste. Um padrão que a gente já começa, aliás, a gente já começou a observar isso, né? Em novembro, quando praticamente todos os estados dessas regiões registraram volumes de chuva bem acima da média, mas, por enquanto, o fenômeno não deve afetar o tempo, assim, no centro-sul do Brasil. No Atlântico Sul, continua aquecida em praticamente toda a costa, com anomalias mais intensas na porção sul, e para as regiões litorâneas do norte e do nordeste, essa condição ainda favorece a formação de chuvas, embora com intensidade menos pronunciada do que observada em meses anteriores. E no sul e sudeste, a tendência de aquecimento do Atlântico Sul torna as anomalias mais pronunciadas e o mesmo favorecimento acontece. Então, essa precipitação, ela vai depender da formação de sistemas transientes, como as frentes frias, né, sistemas frontais aí, que podem ser impulsionadas ou inibidas pela atuação de outros sistemas meteorológicos. Então, que sistemas meteorológicos são esses, tá? Um deles, que é muito comentado aqui no canal também, é a Oscilação Antártica, tá? Então, é que a abreviação é A-A-O, né, A-A-O Index. Então, lembrando que esse índice aqui, só para recordar, ele tem uma variação muito grande, tá? Um índice capaz de traçar panoramas climáticos, vamos dizer assim, para o centro-sul do país, com previsibilidade de até uma quinzena, tá? Então, essas tendências e valores, né, ou valores negativos, favorecem a atuação dos sistemas de precipitação, principalmente na região sul. Então, quanto mais tende para negativo, né, vocês estão vendo aqui, né, aqui primeiro de dezembro, né, parará, chegando ao finalzinho do mês aqui a tendência, o que que acontece, né? Há algumas indicações aqui, para vocês entenderem, para o negativo, né? Então, possivelmente aqui, ó, quando chegar lá para o meio do mês, né, tem uma tendência aqui para possíveis frentes frias e temporais, né? Porque a frente fria associada a calor, né, o ar abafado, né, talvez, talvez, né, também as arcas, enfim, tá? Então, é a segunda semana de dezembro, tá? Então, é assim, isso é um prognóstico, quer dizer que isso vai ocorrer, tá? Mas há, vamos dizer, que segue essa tendência, né, possível perceber que ao longo das próximas semanas, a tendência é de que esse índice mantenha predominantemente valores positivos, com possível aumento ou subida, né, na segunda semana de dezembro. Se tiver uma queda, justamente favorecendo ali a formação dos sistemas. Mas, quando está na positiva, isso desfavorece, né, levemente, a formação de sistemas transientes com as frentes frias, né? Um índice ali muito próximo de zero, né? O aumento não sendo muito severo. Então, é... Isso reflete até, às vezes, uma precipitação dentro da média. Agora, tem o outro fator também, que já foi comentado aqui. Vocês estão vendo aí a oscilação de Madden-Juley. Que, justamente, ela é capaz de potencializar ou inibir eventos de precipitação no centro-norte do Brasil. Favorecendo o movimento de ascendência ou de subsidência de ar sobre o país. Então, a gente observa que, ao longo de dezembro, existe uma leve tendência de que a oscilação potencialize a ascendência de ar sobre o Nordeste e parte do Norte do Brasil. Então, isso se traduz em uma possibilidade de chuvas mais frequentes e volumosas, especialmente muito ali na região Nordeste, tá? Que vocês podem perceber aí, tá? Aí está a tendência, justamente, da oscilação de Madden-Juley, de acordo com modelos para dezembro. Então, os padrões climáticos previstos e observados na imagem, elas se refletem também nas tendências estimadas através do modelo numérico europeu, o SMWF, que também fornece uma visão bem interessante para estipular alguns dos padrões climáticos esperados para o mês de dezembro. E a gente também tem anomalias de temperatura, tá? Essa anomalia de temperatura, que vocês estão vendo aí, é justamente os mapas de previsão semanal de anomalias de temperatura do modelo SMWF para dezembro. E a gente percebe que uma das tendências mais frequentes para o mês é a presença de temperaturas um pouco acima da média no sul do país, em parte por conta de uma formação reduzida de nuvens. Então, isso significa que será um mês muito quente, especialmente para quem vive ali no Rio Grande do Sul. Então, enquanto no sul do Brasil registrar temperaturas acima da média, muito quente, no norte, no nordeste, temperaturas médias se mantêm até abaixo do normal e no centro-norte do país, o oposto é observado. Temperaturas mais baixas que o normal são esperadas em boa parte do nordeste e do norte, em parte como resultado de uma formação acentuada de nuvens e chuva também. Então, esse padrão será sentido especialmente no interior, mas também influenciando o litoral. Agora, quando a gente pega as anomalias de precipitação para dezembro, a gente observa isso daí, tá? Então, da mesma maneira, anota-se que vai ter um tempinho bem chuvoso entre o norte e o nordeste ali, anomalias de precipitações positivas ao longo do mês inteiro de dezembro, que salva talvez a segunda semana. Isso significa que as chuvas serão intensas e frequentes nessas regiões. Isso é resultado também da formação das zonas de convergência do Atlântico Sul, acabei de falar dela aqui, das arcas, cuja atuação climática, vamos dizer assim, deve auxiliar no transporte de umidade da região norte, né? Justamente a umidade que vem pelo Atlântico, as zonas de convergência intertropical atuando também. Então, adentra muita umidade, parte dessa umidade transformada em chuva, parte dela desabando sobre a região amazônica ali, a Amazonas, enfim, e parte dessa umidade sendo carregada através dos fatores atmosféricos para a região aqui sudeste. É um bom exemplo a ser citado, inclusive, é um dos fatores que causa muitas inundações e transbordamento, os deslizamentos e etc. Então, conforme o início da estação se aproxima, as chuvas começam a se formar com acumulados mais expressivos sobre o centro-oeste do país, o sudeste e o nordeste. Então, no sudeste em si, as chuvas devem variar bastante ao longo do mês, mantendo-se no final dentro da média, o mês não vale para as temperaturas. Inclusive, dezembro começa um pouquinho mais frio, mas gradualmente vai subindo esses valores. No centro-oeste, especialmente Mato Grosso, há possibilidade de uma redução no volume de chuvas. Ainda assim, até o momento, previsões não indicam sinais de seca severa. Agora, quando a gente observa isso daí, há um favorecimento para um dezembro bastante chuvoso, um pouco mais frio que o normal no norte e no nordeste, enquanto no centro-oeste, sul e sudeste, o calor vai ser um pouco mais pronunciado e chuvas, às vezes, um pouco menos frequentes. Agora, é o que eu estou falando. Isso aqui é a modelagem, é um prognóstico. Essas previsões podem mudar. A gente está falando de um sistema... Deixa eu voltar aqui. A gente está falando de um sistema caótico, não linear, ou seja, não linear, ou seja, não segue, vamos dizer assim, todas essas regrinhas. Não tem regra, né? Ah, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo. Não. Então, quando a gente fala de tempo e clima, principalmente nessa parte de tempo, para cinco dias, sete dias, a previsão do tempo, é uma coisa. Quando a gente fala em prognóstico, é outra coisa. Como eu falei no início do vídeo, o prognóstico, essa margem de erro, tende a ser um pouco mais acentuada. Mas nós temos alguns fatores, justamente, bem marcantes. O principal é o Laninha, que vai justamente afetar essas condições aqui para a região. Eu já expliquei isso em outra oportunidade, para o vídeo aqui não ficar muito longo, basta você pesquisar aí no canal. Então, é isso. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, que puder realizar a sua colaboração, o link já está na descrição. E inscreva-se também lá no Ciência e Meio Ambiente. Tem muita curiosidade, muita informação, cultura, parte educacional, ensino lá no meu outro canal. Ciência e Meio Ambiente, está na descrição. Um forte abraço, fique na paz, com Deus aí, muito obrigado pela sua presença. Tchau. Tchau.